O que a polícia concluiu após esse laudo que foi divulgado pelo Instituto Médico Legal? O laudo vem de uma forma mais genérica, ele vem mencionando lesões em toda a extensão do crânio e causada por um grande trauma. E aí eu precisei fazer uma consulta médico legal ao médico legista para que ele fosse mais específico, fosse mais incisivo. E aí eu fiz a indagação se essas lesões poderiam ser causadas pela versão de que teria havido ações contundentes consistentes em socos na cabeça dessa criança. E aí ele afirmou que sim, que são totalmente condizentes a essa versão. E aí eu fiz uma outra pergunta para espancar quaisquer dúvidas que eu pudesse ter. Eu falei, essas lesões são compatíveis com a versão de que teria havido uma queda de uma cama de aproximadamente um metro e meio? E aí ele afirma que não, porque senão as lesões seriam em menores extensões e mais localizadas. A polícia chegou a ir até a casa e tudo aconteceu. Identificou alguma contradição no que ele disse e no que foi lançado no local? Sim, ele afirma que houve uma queda em razão de um colchão inflável estar meio vazio, meio burcho. E a gente verificou que o colchão está cheio, intacto em cima da cama. E a cama não tem a altura que ele teria falado. Como é que tem um metro aproximadamente, a gente fez o exame experienciar lá, tem tudo nos autos e a gente acha essas contradições por parte dele. O delegado está preso temporariamente, como é que fica a situação dele agora? Ele está preso temporariamente por até 30 dias, mas agora, como eu já vou relatar, o inquérito hoje, indiciando o homicídio qualificado, motivo fútil, eu já vou pedir a conversão dessa prisão temporária em prisão preventiva, que aí não tem prazo mais. A polícia civil também vai retirar o hospital? A polícia civil, a partir de agora, desmembra esse inquérito para um outro procedimento e nesse outro procedimento apura um possível erro de protocolo por parte do hospital. Por que é importante fazer isso? O importante principalmente é prevenir outros fatos que venham a ocorrer e que não haja essa comunicação, que poderia ter causado um dano gravíssimo se a mãe não vem à delegacia e comunica. Só dá para encerrar o caso, delegado. Por hora, sim. Olha, delegado, o pai fala que caiu da cama e a mãe dele chegou a vir aqui na delegacia e dizer que ela era muito ciumenta e que a história poderia estar sendo inventada. A polícia chegou a investigar a mãe? A gente, na verdade, não pairava sobre nós a dúvida de que teria sido a mãe que praticou essas lesões. Por quê? Nem mesmo ele alegou isso. Nem mesmo o autor teria alegado isso. Ele alegou a queda, realmente. O que nós apuramos é essa questão.